Você acredita que existe a possibilidade de você contundir seriamente, machucar seriamente, por exemplo... Mas a minha ideia é essa. Mas você acha que o Bambam... O objetivo é esse, tipo! É meu objetivo, é meu objetivo, é apagar ele. O medo do Anderson Silva é o objetivo dele. O primeiro título mundial, o cara saiu de balão de oxigênio. O meu objetivo é voltar a essa... Então, mas o cara que você ganhou ali, que saiu de balão de oxigênio, era um lutador profissional de bota. O Bambam, até foi o aniversário dele na semana que ele veio aqui, ele tava com 40 e... Foi, 46. É um cara de 46 anos. A gente sabe. Eu, 48. E você, 48. Aliás, ele se fia muito nisso. Ele fala que você tá com queixo de vidro. Ele falou isso aqui. Mas, enfim, um cara de 46 anos, tomar aquela chacoalhada no cérebro... Você sabe que de todas as minhas lutas, título mundial, tudo, eu só perdi duas. E por nocaute técnico, ele falou que meu queixo de vidro... Você nunca foi nocauteado. Pra quem não sabe, nocaute técnico é quando o árbitro interrompe, mas ele não apagou. Não joga toalha, né? O popó não apagou. Por exemplo, tipo, o Bambam, leigo, tá treinando há nove meses. 46 anos de idade. Porra, você tem a pegada do campeão mundial. O cara vai pro hospital, dá ruim. Isso não te passa pela cara? Não, eu quero isso. Ele merece isso. O objetivo é isso. Isso não é um pedido meu. É um pedido de milhares de pessoas. Entendeu? Eu acho que só a Sol, que é a esposa dele e a mãe dele, que não quer isso. Mas o cara que passa por ele, as pessoas que mandam aqui... Tem gente, acho que duas ou três mulheres, mandaram aqui pra mim, que tem medida protetiva contra esse cara e tudo, pô. Entendeu? Então, o cara não é um cara mau só comigo nas palavras na televisão. Ele já foi, pô. Tem uma foto com ele, toda entrevista aguentada no Camboriú, porque ele queria invadir uma boate, queria entrar, porque ele era o Bambam. O cara anda na rua, escrito Bambam, na camisa pra as pessoas saberem que ele é o Bambam. O cara vai num circo do Tirulipa, todo dia gritar pra dizer que ele tá lá pra se aparecer. E tirar o foco do... O Tirulipa fala, pô, para, velho. Para um pouquinho aí, eu tenho que fazer meu show. Entendeu? Então, o tipo do cara arrogante, é o tipo do cara que se vende pra todo tipo de mídia. Tudo que ele faz, ele não é pra você. É pra mídia dele. É pra provocar você, porque ele vai ter a mídia te provocando. Entendeu? Então, não é... Pra mim, um cara desse não é um cara que tem um coração bom. Não é um cara que nos representa. Popó te representa? Sim. Bambam te representa?